Eu me chamo José Carlos, eu sou do Abraão, tenho 30 anos, nasci em Paricaração, meu pai é de Paricaração, minha mãe é de Paricaração, eu passei com o caso, com um motivo especial, um relacionamento, um problema está com a culpa dentro de mim, não me interrompe, eu vou fazer essa decisão, eu concorrí uma clínica, eu sabia se eu conseguia me aproximar de pessoas me aproximar, o que me levou lá a procurar essa clínica foi a bebida, minha mente sempre focada, não fazer vontade para ninguém, eu quero estar fazendo bem, se não for o bem, deitado na minha cama, ficar pensando que eu machuquei alguém, quero estar sempre isolado de alguém que possa estar me ouvindo. Foi na saúde mental que eu me encontrei, estava fazendo uma faculdade ali, fazendo os estágios, e eu decidi então que eu atoriei nesse segmento. Um ano depois, um pouco menos de um ano, eu consegui ingressar na saúde mental, já falei na rede de assistência, de atenção básica, que seria a UBS, posso atuar no CAPS também. Encontrando no CAPS, continue mantendo muito contato com a UBS, inclusive atuando em duas ou três delas. A nossa história com a saúde mental agora, nós temos materiais muito ricos, sobre o cuidado ali, como a gente tem pensado em se fazer, porque eles contrapõem completamente aquela coisa da loucura do louco clássico. A gente pensava na loucura, o louco não sabe o que faz, o louco não tem dignidade. E aí, embora essas coisas vão cabendo um pouco no nosso imaginário, era isso que acontecia mesmo. O louco é isso que não sabe o que faz, que é descontrolado. Tem a sensualidade fora do controle, a agressividade tão fora quanto, não tem a dignidade. A loucura, o status de loucura, caminhava junto à extinção do meu status de cidadão, de civilidade, do direito civil de cidadão. E quando a gente passa a romper com esse modelo manicomial, a gente tem o primeiro CAPS do Brasil, que é o CAPS da Pégua, na região da Vida Paulista, depois a gente espalha nos CAPS do Brasil, tende a considerar a pessoa enquanto pessoa. Sou louco, mas eu sou uma pessoa. Uma teoria psicológica pode ter limite, de fato, elas têm limite e potenciais também. Então, uma abordagem pode ser melhor do que outra para uma ou outra semana, vai ser adequada. O resgate de cada pessoa para se ver enquanto pessoa. Parece pouco e redundante eu estar dizendo isso, mas na verdade, isso não é tão óbvio quanto parece. A partir do momento, por exemplo, que a pessoa tem um diagnóstico, não precisa nem ter extensão de mental. Vamos pensar, sei lá, ah, você tem câncer. Nossa, todo mundo olha para essa pessoa como se fosse morrer na manhã. As pessoas mudam o estado. E você também passa a se identificar de outra forma com isso, a se olhar de outra forma a partir desse momento.